Aqui um grande centro comercial, construído com placas multipainel da Poli Soluxo, na cor verde, bem próximo ao estádio Couto Pereira em Curitiba, predominando a cor verde da região. É muito bonito, muito bem construído, várias partes. O centro comercial com chapas multipainel da Poli Soluxo fica muito bonito. Conheça também esse sistema. Entre no site da Poli Soluxo, www.polisolution.com.br. Obrigado. Obrigado. Obrigado.